Não se preocupa, tá bom? Eu não vou falar nada pra ninguém. Ah, e aliás, combina com você. E se eu te dissesse que o espadachim Roronoa Zoro já quase morreu para ajudar sua companheira, Niko Robin. A relação do Zoro com a Robin nem sempre foi amigável. Diferente de outros membros da tripulação que entraram para o bando, ela foi a primeira que inicialmente era uma inimiga que se tornou companheira. Bom trabalho. E pra se vingar é? Pode vir então. Por que é que você tá aqui? Inimigo! Inimigo! Niko Robin fez parte da Barakooks, liderada pelo ex-Shishibukai Crocodilo. De certa forma, ela foi um dos vilões do arco da Alabasta. Tudo bem que sua intenção jamais era prejudicar o país ou ajudar o Crocodilo a conseguir uma das armas ancestrais. Quando Luffy derrota a Crocodilo, a Niko Robin, fica sem nenhum lugar para ir ou retornar. No arco Denis Lobby, a gente descobre que sua terra natal, Ohara, foi aniquilada pelo governo mundial quando ela ainda era uma criança. A partir desse dia, ela começa a navegar sozinha pelos mares, fugindo do governo e com a recompensa por sua cabeça de 70 milhões. Niko Robin se infiltra no navio do Chapéu de Palha e pede ao capitão do bando Luffy para fazer parte da tripulação. E ele, como é todo inocente, aceita numa boa uma ex-inimiga no seu navio. Eu não tenho mais pra onde ir e nem pra onde voltar. Por isso, posso ficar neste navio? Oxe, então é isso? É, mas que coisa, hein, mulher? Pode ficar. Diferente do resto da tripulação, ela foi a primeira que entrou para o bando e, de início, ninguém aceitou. Bom, tirando o gado do Sandy, que quando o assunto é mulher, ela aceita tudo. Até traição, o maluco disse que é normal perdoar as mulheres. Eu vou te ensinar uma coisinha. Quando uma mulher mente, um homem de verdade sabe perdoar. A Niko Robin começa a dar uma entrevista ao Soap para contar um pouco sobre sua vida e, com seu jeito carinhoso, consegue conquistar a confiança de todos. Menos de uma pessoa que não confia nem na própria Sombra. O espadachim Zoro passa um bom tempo olhando torto para a Niko Robin, ainda pensando que ela pode trair o bando a qualquer momento. Eu acho que já tá na hora da gente decidir isso. Aquela mulher é nossa iminiga ou companheira? A tripulação do Chapado de Palha quase foram exterminados pelo Almirante Alquiji, justamente porque eles estavam protegendo uma grande criminosa que é tratada como demônio para o governo mundial. E aí, ele tenta avisar o bando que é muito perigoso navegar ao lado dessa mulher, que os inimigos da Niko Robin um dia seriam os inimigos do bando inteiro. E não demorou muito para essas pessoas chegarem a Robin. Em um A.T.7, ela trombou com a organização secreta do governo mundial, a CIP-9. E aí, sabendo da força de seus inimigos, a Robin decide abandonar o bando e fazer um acordo com o governo para deixar seus companheiros vivos em troca de literalmente sua vida. Quando começa aquele caos em um A.T.7, porque a Niko Robin supostamente atentou contra a vida do prefeito da cidade, o imediato Zoro dá sua sincera opinião ao seu capitão para analisar se vale a pena confiar naquela mulher. Afinal, ela já tinha dado vários indícios de traição e tentou jogar a culpa da morte da Ice Bug para seus próprios amigos. Eu tenho certeza que vocês vão me trair e me abandonar. Por isso que eu não quero que vocês me salvem. E já que eu vou morrer mesmo aqui, então eu prefiro morrer agora. E bom, no fim, eles descobrem toda a verdade sobre a saída de Niko Robin. Ela só queria proteger eles e tinha medo deles morrerem por sua culpa. Quando Luffy e seu bando ficam cara a cara com ela, escutando toda a sua história e seu desejo de morrer, aí o bicho pega e ele decide apostar suas vidas em uma batalha muito perigosa para recuperar sua companheira. Zoro, que antes não confiava muito na Robin e sempre tratou ela com indiferença, deu a sua vida para conseguir derrotar um dos agentes da CIP-9 para impedir que sua companheira passasse pelo portão da justiça. Bom, no final, ela retorna para o bando e consegue provar sua lealdade a todos. Zoro passou a confiar e gostar tanto da Niko Robin, que foi criado na Comunidade On Pince, um tipo de fã-clube do casal entre os dois. Apesar do Oda afirmar que não vai ter relacionamento amoroso entre os membros do bando, eu separei algumas cenas interessantes para provar que não tem como esconder a troca de olhares entre Zoro e Niko Robin. Eu já avisei para ficar longe de mim. Você vai ficar resfriado vestido assim. Conversa, quem pega resfriado é gente que baixa a guarda. No arco da Ilha dos Tritões, a tripulação tinha retornado de um treinamento de dois anos e essa batalha era para justamente mostrar a evolução de cada um. E como eram muitos inimigos, era difícil para alguns integrantes lidar com todos eles. E tinha um pirata dos homens-peixes que era o espadachim do bando. Seu nome é Ryuzo. Ele era uma espécie de homem-povo que carregava oito espadas em seus tentáculos. Esse cara começa a tomar o suco especial e enlouquece no campo de batalha, matando até seus companheiros. Até que ele se depara com a Niko Robin e vai para cima dela tentando pegar a moça desprevenida. Zoro bloqueia seu ataque e protege sua companheira. Ele assume a responsabilidade de cuidar desse inimigo e ao mesmo tempo evita que a Robin seja assassinada por esse homem. Então, aqui você nota uma preocupação do Zoro com sua amiga. É um pouco semelhante àquela cena lá que o deus Enel atacou a Niko Robin porque ela tentou enganá-lo e ele não gostou da atitude dela. Zoro ficou muito furioso porque o Enel atacou uma mulher e foi para cima do deus mesmo sabendo de seus poderes invencíveis. E bom, como vocês puderam notar, o Zoro já colocou sua vida em risco diversas vezes para proteger a Niko Robin. Ela deve ser muito grata a ele por tudo que ele fez. E se o anime de One Piece não fosse apenas de aventuras e tivesse um pouco de romance, eu não tenho dúvida que os dois formariam um belo casal. E bom, rapaziada, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, por favor, clica no botão de gostei. É muito importante o seu like para o canal crescer. Se você for novo aqui, se inscreva aí, ativa as notificações. Me siga lá no Instagram e nas minhas redes sociais. Está tudo aí na descrição. E é isso, mano. Fui e até a próxima.